Essa choca a todos por ter voz parecida com o de Marília Lendonça. Olha só, que fofa. Cara, é uma icógnita. É uma icógnita, eu não sei o que ela vai fazer. Olha a marra, olha a marra. Ela tá bem confiante, hein? Tá muito confiante. O momento de confiança dela demonstra que ela tá preparada. Infelizmente, 69 é uma nota um pouco baixa. Pra se manter ali. Oi, meu nome é Isa Brentan. Tenho 10 anos. Sou de Votoporanga, São Paulo. Que voz é essa falando assim? Imagina cantando. Gosto muito de esporte, faço judô, pesco e faço futebol. Tô bastante focada na música e hoje vim aqui honrar o meu interior. Canta comigo. Perfeito! Que criança é essa, gente? Tô esperando o cenho. Estamos esperando o cenho, é isso? Vai ser o cenho. E como ficou a oração de mãe? Nossa, eu fico muito emocionada, muito feliz por ela. Eu espero que ela cante e encante. Tá bom? Tá bom. Mamãe te ama muito. Tá, aê! Isso é legal, mas é sertão, cara. Sertanejo. Será que ela vai conseguir levantar bastante gente? Olha a voz dessa menina. Vai mexer no pódio. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Já contagiou o jurado, já pensei nisso. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo, por favor. Isa, renta no palco do Canta Comigo, Tim. Menina do céu. Uma coisinha tão linda dessa, tão pequenininha. A hora que ela entrou. Oi, beleza. Mandou muito bem. Que vozeirão. Que vozeirão. Bom, então agora nós vamos conversar com os nossos jurados, pra saber o que eles acharam. E eu começo com o Dr. Reinaldo. Ele que é o otorrino das estrelas. Que voz linda. Que graves, que eu não espero pra sua faixa etária. Conseguiu articular super bem. E foi subindo. Eu pensei que fosse mudar muito a voz, a região mais agulha da canção. Não, foi tudo proporcional. Parece que a canção foi feita pra você. Mas você é uma criança. Parabéns. Muito obrigada. Thalita Dias. O que você achou? Você gostou? Você acha que ela se entregou na apresentação, Isa? Se entregou total. E olha, eu levantei pra você também. Porque você veio representar aqui o interior. E eu também sou do interior, viu? Você é de Votucoranga, eu sou de Piquete. Aô, meu Piquete. Aô. Aô. Você tá de parabéns. Você é maravilhosa. A sua voz é incrível. Elogio de quem entende mesmo de voz, hein? Que vozeirão que ela tem mesmo. E já que a gente tá falando de vozeirão, tem uma cantora aqui que também tem um vozeirão, que é Tânia Mara, que canta grave, canta bonito, canta forte. Você entende desse assunto aqui. Por que você não levantou? Eu esperei um pouco e logo na primeira nota eu quis bater, mas depois eu achei que houve um declive. Acho que também por conta do tom ou do nervosismo, que eu acho que isso atrapalha, a respiração fica diferente. Mas isso não deixa de mostrar que você já é uma grande cantora, viu? Sou só fã. Então, chegou aquele momento que o coração fica apertado. Hora de decisão. Quem segue no programa? Se a Isa tiver mais do que 69, Pedro, que tá olhando pro placar e fazendo conta agora, vai deixar o nosso programa. Se ela tiver menos que 69, quem deixa o programa é a Isa e o Pedro fica. Então, eu pergunto, quantos jurados se emocionaram e se levantaram pra cantar com a Isa? Vamos ver. É hora de decisão. 81 jurados! Então, Pedro, infelizmente, cara, com todo o seu talento, com a tua voz, com a tua malemolência, com os seus conselhos, você vai deixar o nosso programa. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado. Queria dizer que foi uma experiência ótima, que minha avó vai ficar muito feliz. E é isso, obrigado. Sou uma muito orgulhosa de você. Parabéns, Pedro. Eu recebo o carinho dos nossos jurados. Parabéns, amor. Obrigado. E você, Isa? Coisa fofa, buzeirão lindo. Bem-vinda à nossa competição. Pode assumir, então, o terceiro lugar no nosso top 3. A pequena Isa. Pequena, mas com uma voz? Pequena, mas com uma voz.